E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. O Mercado da Bola aí do Palmeiras está a todo vapor, né? Pois eu já trago pra vocês as últimas informações. Vou dar um recadinho rapidinho de 30 segundinhos, solto a vinheta e já trago tudo aqui em primeira mão pra vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vocês já conhecem o aplicativo da Pops, gente. Bom, você aí que tá querendo fazer uma graninha extra nesse final de ano, né? Natal tá chegando. Gente, é um aplicativo de desapego. Então desapegue daquilo que está aí guardado na tua casa, só ocupando espaço. Gente, é super fácil de utilizar. Você tira a foto do seu produto e a categoria é escolhida automaticamente. Você coloca o valor e pronto, gente. Pode postar que o pessoal que mora aí na sua região vai ficar sabendo o que você tá vendendo e assim você economiza com o frete. Então, gente, não percam mais tempo. O link está aqui embaixo na descrição. É super facinho de utilizar, tá? Você pode entrar com a sua conta do Facebook ou até mesmo com o Gmail. Então é super fácil de utilizar, beleza, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e baixar. Agora solta a vinheta. Vamos para as notícias do Palmeiras de hoje. Obrigada aí, pessoal, por estarem assistindo mais um vídeo do canal. Inclusive você que nunca se inscreveu no canal e sempre assiste os meus vídeos. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação que tem vídeo todos os dias. E deixa aquele gostei também, que ajuda muito com a relevância do vídeo aí para chegar para mais palmeirenses. Quero chegar a 100 mil inscritos aí, pessoal. Bora lá compartilhar com os amigos, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar falando aí sobre as contratações do Palmeiras novamente. Por quê? Porque já saiu uma reportagem aí que o Palmeiras vai contratar, no máximo, o Palmeiras vai investir em 5 jogadores. Quais seriam esses jogadores, gente? O Palmeiras está buscando, tá? O Palmeiras vai buscar um ponta, né, rápido, estilo Keno. E para isso o Palmeiras está tentando o Michael. Já vou falar sobre o Michael, mas calma. O Palmeiras também está tentando um meia, gente. O Palmeiras quer um meia. E assim eu estava lendo na reportagem, né? O Palmeiras quer um meia versátil, igual o Moisés. Bom, se for o Moisés de 2016, tudo certo, né? Agora, se for o Moisés aí dos últimos anos, dos últimos dois anos aí, complica um pouquinho. E o Palmeiras também quer olhar com carinho. O Palmeiras vai atrás do mercado de laterais, tanto o esquerdo como o direito, tá? Eu queria saber a opinião de vocês aqui. Qual seriam as posições que o Palmeiras mais deveria buscar? Eu já falei aqui que o Palmeiras deveria olhar com muito mais carinho. Centro avante, até porque o Borra já vai ser emprestado, né? Provavelmente o Deverson também, ô gente. Essa notícia passa dia após dia, eu não consigo dar aqui no canal, né? Complicado, né? Do Deverson. Ai, como eu queria que tivesse uma notícia que ele estava indo embora. Enfim. Então, nós temos o Luiz Adriano, mas infelizmente também está aí... Uma hora está machucado, outra hora está disponível. Então, não dá muito para contar com ele. Então, o Palmeiras precisa buscar um meia, gente. Isso, com certeza, isso eu venho falando aqui há tempos. Olha aí, Valdívia disponível no mercado. Gente, não me xinguem. Cada um tem uma opinião sobre o Valdívia. Eu já falei que eu traria ele por contrato por produtividade. Até porque o Colo Colo não renovou com ele. Então, multa zero, né? Matos já saiu, dá para fazer ali um contratinho por produtividade. Alguma coisa bem legal, só para encerrar a carreira aqui no Palmeiras. Eu queria, gente. Eu queria ver o Valdívia de novo com a camisa do Palmeiras. É a minha opinião. Respeito a sua aí. Se você acha que o Valdívia nunca mais deve vestir a camisa do Palmeiras, está ok. Que todo mundo tem a sua opinião, beleza? Então, tá. Então, o Palmeiras vai buscar nessas posições. Nessas posições. Eu queria que você, inscrito, deixasse aqui qual seria a posição que o Palmeiras deveria mais, mais, mais mesmo buscar no mercado. Qual seria a posição, a urgência do Palmeiras nesse momento? Então, deixa um comentário de vocês aqui, seguida de jogadores que vocês queriam ver aí com a camisa do Palmeiras. Vocês sabem que a situação financeira está um pouquinho complicada. Então, pelo que tudo indica, não vai ser investido muita grana. E agora que entra a parte que eu vou falar aí do Michel, que o Palmeiras está querendo contratar. Bom, gente, o Michel... Michel não. O Michel. O Michel, o Corinthians também está na briga para contratar o Michel. O Corinthians fez uma oferta de 22 milhões por esse jogador. E o Goiás não quis, né? Você vai me perguntar, Cássia, você traria o Michel para o Palmeiras? Não, eu não traria. Vou dar a minha opinião, você também pode ter a sua. Ah, Cássia, mas o Michel, nossa, o Michel jogou muito. O Campeonato Brasileiro e tal, é o destaque desse ano. É o destaque. Assim como foi o Eric, assim como foi o Carlos Eduardo, que a gente gastou milhões. Nós já temos resultados, acho que não precisa nem eu falar nada, né? Para mim é uma aposta, gente. Seria mais uma aposta. Por que, Cássia, seria mais uma aposta? Gente, é um jogador que nós estamos ouvindo falar, eu particularmente ouvi falar, esse ano, né, do Michel. E aí o Palmeiras, se o Corinthians ofereceu 22 milhões e o Goiás não aceitou, o Palmeiras vai ter que colocar quanto em cima? Vai contratar por 26 milhões? Por 30 milhões? E o Cícero não tinha falado que o Palmeiras tinha só 30 milhões para investir? O que eu acho, já falei, que eu acho que é uma mentira o que ele falou. Então, nós contrataremos só um jogador? Vale a pena investir num jogador que é uma aposta? Gente, para mim é uma aposta, gente. É assim, aquele negócio que eu falei aqui várias vezes, né? Sonhamos com o Ibra, com o Marcelo, com até o Tyson, com o Hulk. E aí nós acordamos com o jogador do Goiás. E eu acho que é um alto investimento, a não ser que entrasse uma negociação aí por troca, né? Volta lá, Carlos Eduardo, para lá, traz o Michel para cá. Aí sim, aí sim. Caso ao contrário, gente, de jeito nenhum. Não traria esse jogador. Tenho meus motivos. Vocês também, acredito que vocês vão concordar com o que eu estou falando. Chega de contratar aposta. O Palmeiras tem que contratar pontualmente. A gente pediu aqui, a gente implorou. Aquele jogador que é regular, sabe? Não aquele jogador que jogou bem uma temporada só. Aquele jogador que é regular, que vai chegar para ser titular do Palmeiras. Ah, o Palmeiras está atrás do Michael porque o Luxemburgo queria o Keno. Então, no estilo do Keno, nós temos disponível o Michael. Só que, gente, é um tiro no escuro, novamente. Porque vai vir, vai vestir a camisa do Palmeiras e aí pode ser um Carlos Eduardo. Pode ser que eu queime minha língua? Lógico que pode. Algumas exceções podem acontecer. Mas nós já estamos traumatizados com tudo que vem acontecendo com jogadores desse nível que vem acontecendo. Então, gente, a minha opinião. Eu não traria o Michael. Até acho também, voltando um pouquinho aí para o meio campo do Palmeiras. Ah, o Palmeiras vai... O Palmeiras precisa fazer o Lucas Lima jogar. Ah, o meio campo do Palmeiras com o Bruno Henrique e Felipe Melo estava pesado. Eu gostei muito do Matheus Fernandes nos últimos jogos aí que o Matheus Fernandes entrou. Eu achei ele bem mais rápido. O meio de campo do Palmeiras ficou um pouquinho mais leve. Ele tem uma passada longa. Ele é um jogador que pode agregar muito ali. Até porque, né, logo começam as frescuras aí de poupar os jogadores. E aí, nessa hora, entra... Gostaria de ver mais vezes o Matheus Fernandes jogando com o Bruno Henrique. E aí fica o Felipe Melo no banco. Por que não botar o Felipe Melo como um meia de armação? Eu acho que o Felipe Melo faria mais infiltrações que o Lucas Lima, que o Scarpa. É brincadeira, viu, gente? Ou não? Quem sabe, né? Quem sabe? Gostaria de ver o Felipe Melo nesse estilo. Sem aquela pressão toda nele para a marcação, né? Ele só dando aqueles passes, colocando o jogador ali na cara... O centroavante ali na cara do gol. Passe nós não podemos discutir. Ele tem um passe muito bom, uma visão muito ampla, né? Então, quem sabe desse certo? Por que não tentar fazer algo diferente com ele, em vez de utilizá-lo como zagueiro? Assim como disse Vanderlei Luxemburgo. Sei lá. Quem sabe dê para fazer algo diferente, né? Falando sobre o Vanderlei Luxemburgo, acho que a torcida está um pouco dividida, né? Quanto o Vanderlei Luxemburgo. Mas, gente, como eu já falei várias vezes, nós aturamos o Menezes aqui, entendeu? Nós aturamos o finalzinho do Campeonato Brasileiro com o Menezes. Todo apoio total ao Luxemburgo. Luxemburgo é um cara experiente. Gente, eu acho que ele pegou o Palmeiras agora. Talvez seja a última chance dele de pegar um time grande mesmo e mostrar com todo respeito ao Vasco. Eu acho que ele até fez muito ao Vasco. Tenho bastante torcedores do Vasco aqui que me acompanham. Eu acho que ele fez muito até com o time do Vasco, né? Com as limitações de jogadores que o Vasco tinha. Então, o Timburgo sempre falou que ele ia treinar um time mais técnico. Eu acho que é a chance dele. Vai que ele faça o Lucas Lima voltar ao futebol que ele tinha de 2015. Na verdade, eu nem queria o Lucas Lima pro ano que vem, viu? Aqui no Palmeiras, já falei, né? Por mim, o Lucas Lima poderia picar a mula do Palmeiras. Mas se caso o Lucas Lima ficar, quem sabe ele não recupere o futebol do Lucas Lima. Quem sabe ele não recupere o futebol do Scarpa, gente? O futebol do Scarpa, aquele Scarpa lá que arrebentou no Fluminense. Quem sabe ele não faça muitos jogadores ali do Palmeiras que é bicudinho, mimadinho, jogar futebol. Porque de técnica, gente, nós temos jogadores bons. Isso eu já falei várias vezes, sabe? O que mostra o time do Palmeiras é preguiça, aquele corpo mole. E eu tenho certeza que com o Luxemburgo vai ser diferente. Não podemos desmerecer isso do Luxemburgo, que ele vai fazer neguinho jogar bola. Ah, se vai! A preleção do Luxemburgo, gente, é top, né? Vamos ter que ter paciência. Eu acho que o Luxemburgo vai fazer o possível. Como eu disse, é a chance da vida dele. Ele vai fazer o possível mesmo pra fazer o time do Palmeiras ser campeão. Pra mostrar, pra mostrar até pra muitos jornalistas que estão falando que o Luxemburgo é ultrapassado, que não sei o quê. Eu já falei muitas vezes que não seria o técnico que eu traria, mas já que veio, lógico que eu vou apoiar. Eu vou apoiar. Apoiei o Menezes, apoiei o Felipão e o Felipão acabou dando certo. Ele trouxe um brasileiro pra gente. E quem sabe o Luxemburgo não seja o cara que vai trazer a Libertadores. Tão sonhada. O paulista que eu quero. Luxemburgo foi o último que ganhou o paulista com a gente em 2008. Quem sabe agora ele não vai trazer novamente esse paulista, né? Então vamos dar aí todos os respaldos pra ele. Vamos ter paciência, torcida. Vamos deixar o cara trabalhar. Vamos ver o que ele vai fazer diferente aí no time do Palmeiras. E o vídeo esse era hoje, gente. Eu não entendi o que ele falou. Gente, eu queria trazer mais essas informações. Acabei incrementando mais algumas coisinhas pra falar um pouquinho de futebol, querendo ou não. Eita, eu já tô caindo aqui. Não bebi não, viu? Querendo ou não, o Palmeiras tá de feras, então a gente tá com um pouquinho de saudade de falar de futebol, né? De analisar um pouquinho. Então eu trouxe mais um pouquinho disso aqui pra vocês. Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas me perdoa. Gente, então era isso. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Deixa o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. E aí E aí E aí